Olá a todos, temos agora uma super aula de resolução de aula show das questões 15 a 17 de ciências da natureza e suas tecnologias. Vamos começar então, nosso clipe aqui para você se organizar, seu caderno, essa nova licença da natureza, questão 15 até 17, ok? Bom, vamos lá direto para o que interessa, a gente vai abrir agora, tudo sobre o meio aqui, olha, a gente vai agora analisar essa primeira questãozinha, do meio 16, 15. Lembrando então, são três questões desse modo que a gente vai ver agora. Então vamos começar. Olá a todos, tudo bem com vocês? Bom, peguem os cadernos, se organizem, se quiser fazer uma parada no vídeo, você para o vídeo, organiza o seu caderno, anota quais são as questões, vamos começar. Bom, a gente vai ver agora uma questão de genética, uma questão que vai falar da hibridização de plantas, o que que é isso? Mistura de cores, de plantas com flores de cores diferentes. Então a gente tem, você vai ver que o Mendel, estudando em Viena, na Áustria, ele era um clérigo, ele era um padre, morava num mosteiro em Birno, que hoje é a região da época tcheca, né? Na época, fazia parte do Império Austro-Húngaro, e a Áustria anexou aquela região, que hoje é a República Tcheca, né? Bom, para os austríacos, o Mendel é austríaco, para os tchecos, o Mendel é tcheco. Então, essa pequena controvérsia, no fundo ele era um austro-tcheco, né? Bom, o Mendel, ele utilizou plantas de ervilha. Então, antes de começar essa questão, eu queria mostrar para vocês um pouco do contexto, onde ele viveu, em Viena, Viena na Áustria, né? Se escreve de várias formas. Ele estudou na Universidade de Viena, uma das universidades mais antigas do mundo. Ela foi fundada em 1365, tá? Uma das universidades mais antigas, depois de Oxford, depois de Bolonha, né? Cambridge. Bom, esse padre, então, muito inteligente, que é o Gregor Mendel, gostava muito de plantas, viu, pessoal? Como ele gostava de plantas, no jardim do mosteiro dele, ele começou a cultivar algumas plantas da região, e entre elas, como ele gostava de comer ervilhas, ele gostava de ver as melhores variedades que existiam de ervilhas. Então, ele começou a manipular elas, com o conhecimento que ele tinha do pólen, e de como conseguir novas variedades, fertilizando plantas diferentes, com o mesmo pólen. Então, ele conseguia criar plantas híbridas, misturadas, tá? Ele deu o nome em alemão de Piflantzenhybridem, quer dizer, plantas híbridas, misturadas. E essa mistura de plantas que o Mendel fez, em 1858, ele começou, ficou 20 anos fazendo isso, até os anos 80, do século XIX, ele, como ele era matemático, estatístico principalmente, ele começou a organizar isso, de forma matemática, estatística. E aí que foi a grande inovação do Mendel. O Mendel que nasceu em 1822, bem no ano da independência do Brasil, e morreu em 1884. Ele não foi bem reconhecido, ele foi reconhecido, mas não muito, durante a vida, né? Inclusive, ele chegou a mandar cartas para o, só para vocês terem uma ideia, para o Charles Darwin, né? E o Darwin foi muito honesto em dizer que não tinha entendido os trabalhos do Mendel. Que pena! Se o Darwin tivesse colhido as informações do Mendel, da genética, ele teria, além de ter descoberto a seleção natural, ele saberia dizer como as variedades das espécies na Terra teriam surgido com a genética. Pena que ele não conseguiu entender, mas foi muito interessante. Então, Mendel, grande, considerado o pai da genética. Genética, que quer dizer isso tudo, é hereditariedade, ou do princípio, da geração de características, né? Gerar, gené. Gené vem de um termo latino, que quer dizer, grego, origem. Que dá origem às características. Então, é o estudo das origens e das características. Aqui, só para dar mais um exemplo, ele no seu mosteiro em Brino, República Tcheca hoje. Vejão, muito bonita, né? Belíssimo mosteiro. Mostrando aí, então, seu belíssimo trabalho. E aqui, um selo da Áustria, da República da Áustria, República Österreich, mostrando, então, essa hibridização aqui, mostrando a lei. Primeira lei de Mendel, ele cruzando uma flor vermelha com uma branca, inicialmente todas vermelhas, depois cruzou as vermelhas, e teve a famosa proporção de 3 para 1, que a gente vai ver nessa questão. 3 vermelhas para uma branca. Que é a clássica demonstração de dois híbridos se cruzando, né? Bom, então vamos ler a questão. Mendel cruzou plantas puras de ervilha. Puras, quer dizer que eles só tinham uma cor, e se cruzassem entre si, elas só dariam uma cor. Isso ele chamou de puras. De ervilhas com flores vermelhas, e plantas puras com flores brancas. Então, ocorreram dois cruzamentos. No primeiro, ele pegou plantas puras vermelhas, e cruzou com plantas puras brancas. O que ele obteve? 100% misturadas. Então, um Vzão vem daqui, um Vzinho vem daqui. Então, ele conseguiu ter o quê? Uma chamada heterozigota. Cada letra dessa, a maiúscula, significa dominante. O Mendel chamou de alelo dominante. O Vzinho, ele chamou de alelo recessivo. Bom, misturando um dominante com recessivo, o dominante vai dominar o recessivo como se o outro não existisse. Então, se eu chamar Vzão de planta vermelha, no caso, dominante, e Vzinho de branca recessiva, ele chamou isso de fatores, de alelos. Os alelos são variedades de genes. Muito bem. Então, o que ele fez? Cruzou uma planta vermelha com uma branca e obteve somente folhas vermelhas ou púrpuras. A F1 não quer dizer Fórmula 1, não. Primeira geração. Primeira geração, 100% vermelhas. Depois, professor, o que ele fez? Então, pessoal, presta bem atenção. Eu vou tirar o vídeo aqui para atrapalhar vocês. Depois, ele cruzou essas vermelhas. duas vermelhas que eram misturadas Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. E obteve uma proporção bem diferente. Um quarto de vermelhas ou mozigotas, 50% ou metade de híbridas, e 25% ou um quarto de brancas. Então, aqui eram brancas. Só que ainda não estou analisando as cores. Aqui, no caso, estou analisando o genótipo, as letras. Então, eu tenho uma letra diferente, 25%. Eu tenho quatro aqui. Encontrei quatro possibilidades. Certo? Ele fez o cruzamento. entre Vzão, Vzinho, com Vzão, Vzinho. Então, o que ele vai encontrar? Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Então, por lógica, vai ser um quarto Vzão, Vzão, que encontrou aqui, duas iguais, Vzão, Vzinho, então, metade, que eu tinha quatro quadradinhos, e um quarto, uma em quatro, Vzinho, Vzinho. Por quê? Porque a probabilidade de eu encontrar X é o número esperado pelo total. O total de quadradinhos é um, são dois, três e quatro. Então, se eu encontrei só um, um quarto, um em quatro, um em total quatro. Se eu encontrei dois, então vai ser dois em quatro. Cortou, cortou, dividiu por dois, encontrei metade. O metade é heterozigoto, Vzão, Vzinho. Vamos voltar lá. No caso aqui, Vzão, Vzinho, 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 eu vou analisar o fenótipo, que é o que aparece, aquilo que eu vejo. Genótipo é aquilo que eu não vejo. Você vê meus genes? Não. Então, são as letras. Mas o fenótipo é a expressão final, característica, muitas vezes visível. Então, aquilo que eu vejo. Se Vzão quer dizer vermelha, e Vzinho quer dizer branca, a que tiver Vzinho, Vzinho, é branca. Certo? E as que tiverem Vzão, são vermelhas. Então, vai dar 75% vermelhas, e 25% brancas, desse primeiro cruzamento aqui. Tá bom? Então, anotem o cruzamento. O F1 é a primeira geração, o F2 é a segunda geração. Repito, vou mostrar lá em cima o que ele fez. Então, o Mendel fez um grupo parental, chamado os pais. Ele cruzou uma flor vermelha. Ele cruzou uma planta vermelha com uma flor branca. Foi isso que ele fez nesse experimento. Ok? Muito bem. O que aconteceu? A vermelha era a pura, Vzão, Vzão. A branca era Vzinho, Vzinho. Então, o Mendel encontrou o quê? No F1, que é a primeira geração, ele vai encontrar o quê? Se eu fizer o quadro, chamado quadro de Punê, o que eu vou encontrar? Aqui no quadro de Punê, ou Punê, eu coloco Vzão, Vzão, e Vzinho, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Então, 100% genótipo, com a proporção daquilo que eu não vejo, das letras que eu não vejo, 100% VV. Tá bom? Bom, então essa é a primeira geração, que eu chamo de F1. O que ele fez? Ele cruzou uma F1 com outra F1. Então, professor, o que ele cruzou? Uma planta vermelha, que é isso que ele encontrou. Vermelha por quê mesmo, professor? Porque Vzão é vermelha e Vzinho quer dizer branca. Só que em dupla, se o Vzão estiver ao lado do Vzinho, logo isso é vermelho. Então, existe uma dominância. Vzão, que é o vermelho, domina a expressão do branco. Tá? Interessante, né? O vermelho domina o branco. Interessante, né? Há uma dominância, que é chamada de dominância. Então, para você entender o exercício, o que acontece? Ele cruza um Vzão, Vzinho, um Vzão, Vzinho. Eu estou pondo em um branco, mas elas são vermelhas, tá? Então, as flores são vermelhas, ó. Cruzei duas flores púrpuras. Vai, vamos chamar de vermelho para ficar mais fácil. Por vermelho, né? Vzão, Vzinho, com Vzão, Vzinho. O que ele vai encontrar, professor? Então, na F2, que é a segunda geração, porque o Mendel, ele ficou misturando as coisas. Ele pegou lá o pólenzinho aqui e passou a outra vermelha aqui, ó. Aí, agora é de vermelha para vermelha, entendeu? Pegou uma aqui e colocou aqui, dentro do seu estame e no seu gine seu. Depois a gente vai ver se tem uma outra lá. Usando o quadro de punê, o que vai acontecer aqui, gente? Eu vou chamar... Agora, eu vou colocar branco tudo para facilitar a sua visualização. Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho. Então, vai ficar... Eu posso pôr uma cor verde, né? Vai ficar Vzão, 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 Vzinho. É ou não é? Vzão com Vzinho. Em vez de eu pôr o Vzinho na frente, eu ponho sempre o maiúsculo na frente. Então, vai ficar Vzão, Vzinho. E aqui é Vzinho com Vzinho. Então, vai ficar Vzinho, Vzinho. Usando a tabela, Vzão não é vermelho? Vzinho não é branco? Então, vamos lá. Agora, eu vou dar a proporção dos genótipos, que é aquilo que eu vejo, só as letras. A proporção genotípica. E aqui é a proporção fenotípica, que é o que eu vejo. O que você vê de mim é o meu fenótipo. Fenótipo. Meu fenótipo, não o meu genótipo. Você nem enxerga o meu DNA aqui no meu olho, concorda? Então, aqui, eu vou só olhar para as letras. Então, eu tenho Vzão, Vzão. Só um. Então, é um quarto, Vzão, Vzão, ou 25%. De Vzão, Vzinho, eu tenho duas. Dois e três. Então, eu tenho duas. Dois quadradinhos. Então, vai ser dois quartos, ou metade, que é a mesma coisa, né? Se eu cortar por dois, igual a 50%. E Vzinho, Vzinho. Eu só estou analisando as letras. Então, aqui, ó. Vzão, Vzinho. E aqui, Vzão, Vzão. E o Vzinho, Vzinho é um em quatro possibilidades. Então, é um quarto. Vzinho, Vzinho. Vzinho, Vzinho. Vzinho, Vzinho. Aqui, então, um quarto. Ou, vinte e cinco por cento. Tudo bem? Bom, eu poderia também chamar essa proporção de um para dois para um. Mais uma análise que a gente pode ter também. Tá? Tudo bem? Então, eu encontrei uma Vzão, Vzão, duas Vzão, Vzinho e uma Vzinho, Vzinho. Então, é um para dois para um. No fenótipo, é aquilo que eu não vejo. Então, é o que representa a dominância. A gente vai analisar agora a dominância ou recessividade. Se eu encontrei, no primeiro caso, Vzão, Vzão. No segundo, Vzão, Vzinho. No terceiro, Vzinho, Vzinho. O que elas representam na realidade? Bom, essas aqui, encontrei uma dessas, duas dessas e uma dessas. Essas aqui, três em quatro quadradinhos, ó. Três quartos, vermelhas. E um quarto, branca. Tá? Ou brancas. Tá bem? Então, vai ficar três para um. Proporção, então, de três vermelhas para uma branca. Tudo bem? Então, a proporção é três para um. Famosa proporção. Então, quando eu cruzo dois chamados heterozigotos. Por isso, o que é heterozigoto? Não tem dois alelos diferentes. No caso, no primeiro caso, o Mendel, ele cruzou um homozigoto, um planta homozigoto dominante com um homo, homo quer dizer igual, um homozigoto com alelos iguais, um homozigoto recessivo, com letras minúsculas, que é dominado pelo dominante. Então, se eu cruzar sempre dois heterozigotos, eu vou encontrar três para um. Três quartos para um quarto. Para que vocês tenham entendido, qualquer dúvida, manda e meia. Bom, então, tá aí, primeiro caso. E ainda não acabou a história, porque a gente ainda não leu a questão toda. A questão tá... Eu dei uma aula sobre genética para você entender agora o que vai acontecer. Então, ó, Mendel cruzou plantas puras de ervilhas vermelhas com plantas puras com flores brancas. E observou que todos os descendentes tinham flores o quê? Vermelhas. Bacana, né? Muito bem. Nesse caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante, do jeito que a gente viu. E a cor branca de recessiva. Então, vermelha, dominante. Branca, recessiva. A explicação oferecida por ele para esses resultados era de que as plantas de flores vermelhas da geração inicial P, parental, que a gente viu dos pais, mamãe planta e papai planta, possuem dois fatores dominantes, iguais para essa característica. Então, Vzão, Vzão. E as plantas brancas possuem dois fatores recessivos, Vzinho, Vzinho. Por que fatores? Porque o Mendel não chamava de genes nem nada, ele chamava de fatores, tá? Todos os descendentes desse cruzamento da primeira geração, F1, o que a gente viu aqui, ó, são todos vermelhas. Vzão, Vzinho. Já viu isso? Fizemos duas vezes. Então, ó, eram Vzão, Vzinho. Combinação que assegura a cor vermelha, porque o V domina o Vzão, domina o Vzinho. Então, a cor vermelha, o gene vermelho, domina o gene para a cor branca. Os fatores, né? Como o Mendel chamava. Tornando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são Vzão, Vzão, daquelas que são Vzão, Vzinha? Hum, bom, agora a gente vai ver um exemplo de cruzamento teste, ou chamado retrocruzamento. O retrocruzamento, ele é muito usado quando a gente não sabe que tipo de dominante a gente está trabalhando. Se a gente está trabalhando com um dominante que é homozigoto, dominante, ou se é um hétero, sou hétero, gosto de outra. Hétero quer dizer outros alelos, que tem alelos diferentes. Então, eu não sei se o vermelho, esses dois aqui são vermelhos. Todos que têm Vzão, não importa o que tiver do lado, se for Vzão, Vzão, ou Vzão, Vzinha. Mas eu não sei na prática, porque eu não enxergo isso no dia a dia, não vejo isso na cor. Eu só vejo se ela é vermelha ou não, tá? Mas eu não enxergo os seus genes. Então, o que a gente faz? Cruza-se com o recessivo, com a planta branca, no caso. A que obtiver 100% vermelhas, ela é dominante. A que eu tiver metade, metade, se eu cruzar então Vzão, Vzinha, com Vzinha, Vzinha, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o que? Vzão, Vzinha, Vzão, Vzinha, Vzinho, 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 Vzinho. Então, a metade, Vzão, Vzinha, e metade, Vzinho, Vzinho. Nesse caso, eu sei que esse cara aqui é heterozigoto. O vermelho vai ser heterozigoto. Então, eu faço o famoso cruzamento teste. Cruzando-se com o recessivo conhecido. No caso, a flor branca. Foi isso que Mendel genialmente fez. Genialmente, porque ninguém nunca tinha visto isso. Ninguém nunca tinha analisado dessa forma. Então, vamos lá. A. Vamos julgar agora os itens. Cruzando-se entre si, é possível identificar as plantas que têm o fator Vzinho, na sua composição, pela análise de características externas? E se for todas Vzão, Vzão? Só sai vermelho, não tem como. Então, não pode ser. E a B. Cruzando-as com plantas o quê? Recessivas. Então, Vzão, 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 Vzinho, Vzinho, ou Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. As flores brancas. Aqui são flores brancas. Como a gente viu aqui em cima. Foi isso que a gente viu. O que vai acontecer? O Vzão, Vzão, produzirão apenas descendentes de flores vermelhas. Correto. Voltamos lá. O Vzão, Vzão, com Vzão, Vzinho, vai dar sempre o quê? A mesma coisa. Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. Vai dar Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, então vai dar Vzão, Vzinho, e Vzão, Vzinho. Sim, 100% vermelhas. Muito bem. Então, está tudo batendo até agora. Ok. Enquanto Vzão, Vzinho, podem produzir descendentes de flores brancas. Sim. ó, se eu cruzei aqui e encontrei esse cruzamento aqui, ó, Vzinho, com Vzinho, Vzinho, essas aqui são brancas, ó, metade brancas, metade vermelhas, ó, Vzinho, Vzinho, vermelhas. Hum, então a Vzão, Vzinho, heterozigoto, cruzando com o recessivo, vai dar metade heterozigoto e metade recessivo, isso sempre vai acontecer, se for Azão, Azinho com Azinho, Azinho, vai dar metade Azão, Azinho e metade Azinho, Azinho. Isso serve para a cor dos olhos, para tudo, no meu caso, por exemplo, e vai, o seu caso, todo mundo. Então, voltaremos lá, a resposta B é a correta, tá certo, tudo bem? Então, ele cruzou uma vermelha aqui, né, a gente não sabia quais eram os genes, se ela deu só vermelha, a gente descobre, então, que ela era dominante, e se deu uma porcentagem branca e uma porcentagem vermelha, a gente descobriu que ela era heterozigoto. Então, é assim que a gente consegue saber se o cavalo é híbrido, se uma planta é misturada, se o A, que beleza. Então, B, tá aí. Bom, pessoal, então, só relembrando que o que o Mendel cruzou, essas letrinhas que a gente coloca, podem ser óvulo, parte feminina, pode ser o pólen, parte masculina, tá? São células reprodutivas, tá? Células reprodutivas. E aqui são os alelos lá dentro, os cromossomos que vão se misturar. Só que ele não sabia o que era genética ainda, ele não sabia o que era o genético, né? Então, a resposta correta é a letra B. A C cruzando-se plantas de flores vermelhas de geração P, os cruzamentos com plantas V, V, produzirão descendentes de flores brancas. Mas daí você não tem como determinar isso. Cruzando-as entre si, também não dá, porque a gente já analisou. Cruzando-as com plantas excessivas, aqui tudo bem. Analisando-a, as características do ambiente, onde se dão os cruzamentos. Não, o ambiente aí não vai interferir. Então, tá correta a letra B de bola. Espero que vocês tenham gostado. Aqui só uma visão geral, que a gente viu. Só recapitulando. O Mendel iniciou, então, a questão. Ele mostra na questão, ele dá todos os detalhes. Uma vermelha com a branca. Só achou vermelhas, porque eram heterozigotas. Dois alelos diferentes. Cada alelo, aqui no caso a gente tem dois alelos em questão. Então, são variedades dos genes, hoje a gente sabe isso. Depois ele pegou a F1 com F1, uma vermelha com outra vermelha, e descobriu uma proporção de 3 para 1. E no caso, para você saber se essas plantas eram dominantes, homozigotas ou heterozigotas, ele cruzou com o recessivo e achou. Então, se desse V, que eram 100% vermelhas, e se fossem heterozigotas, metade, metade. Ele usou a matemática para demonstrar isso. Genial. Espetacular. Bom, no atual... Agora outra questão, a 16, né? Na atual estrutura social, abastecimento de água tratada, desempenha um papel fundamental para a prevenção de doenças. Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre com a falta de água tratada. Em geral, pela falta de estações de tratamento capazes de fornecer o volume de água necessário para o abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água. Aí mostra aqui, bombeamento, carvão ativado, coagulante, cal hidrata, 2, 3, floculação, decantação, filtração, 5, cal, cloro, amônia e flúor. A reservatória de água tratada, aqui uma caixa d'água grande, que a água vai subir depois, distribuição para as casas, a água do rio, etc. Bom, vamos ver o que se pede. O sistema de tratamento de água, apresentado na figura, olha as palavras-chave, remoção de odor, o que ele quer, e desinfecção da água coletada, ocorre, respectivamente nas etapas 1 e 3, 1 e 5, 2 e 4, 2 e 5, 3 e 4. Bom, vamos começar. Bombeamento, que a água é retirada do rio, levado até a floculação. O que é floculação? Sedimentos da água, as sujeiras da água, vão ser batidas, vão ser, literalmente, e vão para um liquidificador gigante. E aí vão se misturar aqui em toda a região. Depois, por gravidade, a gravidade vai puxar tudo para baixo. Então, não é, galera? Gravidade é implacável, né? Ela vai pedir para tudo descer. E aí, a decantação ocorre por gravidade. A gravidade vai atuar aí, tá? Gravidade vai fazer com que as partículas desçam e fiquem no fundo de um tanque. São tanques enormes, né? Que a gente vai ver já já. Como esses aqui, aqui na estação de Barueri, perto de São Paulo. Então, esses tanques trazem a água e deixam decantando. As impurezas vão descendo. Aqui em estação de São Paulo. São Paulo tem 98% de água tratada, né? Bom, os dosadores, floculação, água batida. E aqui é decantada, ó. A pá. O lodo vai descer. É um lodo, ó. Aí tem um canal de esgoto, tá? Depois vai ocorrer o que? As canaletas que vão levando-se a essa água. E a gente vai ver aqui a etapa da questão para a gente entender o que se pede. Depois tem carvão, areia e cascalho. O que é filtração? Toda vez que você vê carvão, areia, cascalho é filtração para tirar as partículas da água. E depois, cal, cal queima, né? Cloro mata bactérias. Amônia também é tóxico. E flua, diminui a incidência de cáries, né? Então, aí para quê? Desinfecção. Desinfecção. O carvão ativado, pouca gente sabe, ele retira o cheiro. Hum, tira o odor, o cheiro da água. Tanto é que se você deixar alguma coisa estragada na geladeira, você pode usar um carvão, aqueles de churrascaria, ou de churrasco. Você coloca ele na geladeira e tira o odor, o odor putréfato, de cheiro de coisa podre da geladeira. Então, a gente já tem a resposta. Olha aí. Então, para desinfecção, olha lá. Pode ser 1 e 3? Não. 1? 1 é o quê? 1 é bombeamento. Não. Tudo que tiver 1, eu corto. Cortei, cortei. 2, 4. 4 é floculação. Filtração não é o caso. Filtração não desinfecciona a água. Não tira as bactérias da água. Isso a gente precisa de produto químico para fazer. Tratamento químico. Bom, tratamento químico. E tem mais ainda. Tratamento físico. Pode ser com raios UVA e UVB. A gente pode tratar com ultravioleta. Aqui no caso é D. Vai ser na parte 2. Na 2, que é carvão, coagulante e cal hidratado. Cal também é usado. Por exemplo, o animal morre, né? Vou enterrar o animal. O animal está fedendo. Põe cal, diminui o cheiro. Interessante. O carvão, ele tira o cheiro. Por isso que tem carvão no filtro de água. Hum, interessante. Pode olhar aí no seu filtro de barra, na sua cara. 3 e 4. 3 é floculação e decantação. Aí no caso são processos físicos. Você está mexendo a água e decantando. Deixando ela descer. Decantar é descer. Aí o lodo vai ser retirado. No esgoto. Vai servir de adubo, etc. E depois, então é tratado. Então é D. Aqui só para vocês terem uma visão completa do tratamento de água. Aqui a entrada do duto de cloro e flúor. Aqui já é o processo físico. Tem as filtrações, os filtros. Carvão, areia, pedregulho, né? Ocorre, então, a retirada da água. Lá do manancial. Represa e decantação. Bacia e tranquilização. Tanques de floculação. Vou mexer, decantar. O lodo desce. Canaletas de filtração. Aí passa por filtros. Depois, entrada de cloro, cal e flúor. Para tirar as bactérias. Aí vai para as adutoras e para a caixa d'água. Reservatório do bairro. E termina o tratamento. Então a água filtrada. Vai ser acrescentada cloro, cal e flúor. O cal eleva o pH. Impede a corrosão dos canos. E o abastecimento. Já o flúor previne as cáries da população. E o cloro mata as bactérias. Legal, né? Tá bom? Preciso dar uma olhada em lenha aqui. Dá uma lida. Captação da água. Válvulas controlam o fluxo. Depois, etapa de floculação. Os tantos menores válvulas promovem turbulência. Depois ocorre a decantação. Demora minutos, uma hora e meia. Em cada decantador há dois grandes pás. E aí vai. Depois usa-se pedregulho, areia e cal para filtrar a água. E aqui a visão geral do tratamento de água. Chamada ETA. Estação de tratamento de água. A gente tem, então, todo o tratamento de água. Muito indispensável à saúde humana. Tá bom? Então, letra D. De Dinamarca. E a última questão. A gente vai ver agora. Então, voltando aqui à análise. Agora a gente vai ver a questão 17. Grandes questões aí. Questões importantes. Então, vimos que o tratamento de água precisa de moldeamento. Vimos ainda que precisa de uma floculação. Filtração inicial. Retirada de odor. Então, ocorre a retirada de odores. Pequena filtração. Coagulação, que eles chamam. Depois decantação. Filtração e cloração. Fluoratação. Depois a emissão para o reservatório. E depois para as casas. Muito legal. Agora a gente vai ver a questão número 17. O controle de qualidade é uma exigência da sociedade moderna. No qual os bens de consumo são produzidos em escala industrial. Nesse controle de qualidade são determinados parâmetros. Que permitem checar a quantidade de cada produto. O álcool combustível é um produto de amplo consumo muito adulterado. Pois recebe adição de outros materiais. Para aumentar a margem de lucro de quem comercializa. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. O álcool combustível deve ter densidade entre 0,805 gramas. Gramas por centímetro cúbico. Então, densidade é massa por volume. Fala aí comigo. Densidade é igual a massa por volume. Então, massa é dada em gramas ou quilogramas. O volume pode ser em metro cúbico, centímetro cúbico ou o Q cúbico. Então, densidade é massa, quantidade de matéria, por volume, que é o volume que eu pago. Então, vai de 0,805 gramas por centímetro cúbico e 0,811 gramas por centímetro cúbico. Então, essa é a variação. 0,805 a 0,811 gramas por centímetro cúbico. Em algumas bombas de combustível, a densidade do álcool pode ser verificada por meio de um decímetro. similar ao desenhado abaixo. Então, esse caso aqui, a gente está vendo a amostra 1, 2 e 3. Então, nos postos de gasolina, a gente tem aqui na Petrobras, por exemplo, o densímetro, né? Que é esse equipamento que mede a densidade do combustível. Você pode verificar usando a regra, a norma. Então, a gente vai ver a norma aqui. Olha lá. Qual é a norma, professor? Bom, lá da Agência Nacional de Petróleo, compare o nível do etanol com a coluna vermelha. Então, tem uma linha, o produto dentro da especificação. Se a coluna vermelha estiver abaixo dessa linha, está ok. Se estiver tocando a linha, ok. Se estiver acima, o produto, fora de especificação. Então, ele foi adulterado, com certeza. Porque a densidade dele é menor. Então, ele vai ficar mais para cima. Então, está aí. Aqui o posto bonito da Petrobras, nossa grande empresa. A gente tem que estar sempre dando valor. Tomara que a gestão da Petrobras cada vez melhore mais. Que o governo se meta menos com a Petrobras. Só que a gente sabe que existem os interesses mundiais. O mundo cobiça. Por um lado, o governo segura. O problema é que, às vezes, tem má gerência. Mas a Petrobras é uma das maiores empresas do mundo. Então, na imagem, são apresentadas situações distintas. Que consistem em duas bolas, no densímetro, de densidades diferentes. E verifica quando o álcool está fora da faixa permitida na imagem. Então, o que sobe mais, tem menor densidade. O que desce, tem maior densidade. O chumbo, por exemplo, desce com mais força. Então, o empuxo dele é maior. Na imagem, são apresentadas situações distintas para três amostras de álcool combustível. Então, a respeito das amostras ou do densímetro, pode-se afirmar que... Então, vamos lá. A densidade da bola escura deve ser igual a 811. Não. A bola escura está mais em cima, então ela tem menor densidade. Então, 0,805. Então, ela está errada. A, B. Você não precisa saber o valor, o que vai inferir. Você só tem que saber o que é maior e menor. A amostra 1 possui densidade menor do que a permitida. Não, maior. A densidade é maior. A amostra 1 possui densidade menor do que a permitida. É menor, ó. Aqui, ó. Está menor. É maior, né? É maior. A densidade é maior. Está baixo. Não está junto, né? A bola clara tem densidade igual a densidade da bola escura. Não. B. A amostra... Já falou que era diferente lá no texto. São diferentes. A amostra que está dentro do padrão estabelecido é de número 2. Aqui, por que a B pode ser menor, pode ser maior? Pode ser igual também, né? Já falou que é diferente. Não pode ser igual. Então, vamos lá. D. A amostra que está dentro do padrão estabelecido é de número 2. Olha lá. Padrão estabelecido. Qual é o padrão? Que esteja ou abaixo, ó. Ou no mesmo nível, né? E ela está abaixo, ó. Está em ambiente diferente. Mostrando a diferença das densidades. Aqui aparenta estar igual. Aqui também. Aqui não pode, né? Maior a densidade. Aqui, menor a densidade. Então, a resposta correta é D, por enquanto. Você está tendo diferença de densidades. Uma mais dense, que é essa amostra cinza. E a escura, menos dense, ela é em cima. Bom, e E. O sistema poderia ser feito com uma única bola de densidade entre zero... Não. Não tem como. Não tem como diferenciar, né? Então, a resposta é a letra D. E a gente finaliza a nossa análise. Espero que vocês tenham gostado. Misturamos, então, genética. Genética, né? Tratamento de água. O ETA. E densidade. A ideia de densidade. Isso é física, né? Então, muito utilizada no dia a dia. Então, essa amostra de etanol é mais densa que a outra de amostra, né? Se ela for menos densa, tem alguma coisa errada. Quer dizer que eles puseram algum material mais leve. Solvente, por exemplo. Tá bom? Então, um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Questões de 15 a 17. Ciências da Natureza e suas Tecnologias 2009. Prova cancelada. Grande abraço. Estudem bastante. Revisem o que eu falei. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.